Tancredão cheio de judocas. Atletas de 4 estados se enfrentaram em uma disputa regional. Aqui hoje estão unidos em Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Esses 4 estados formam região 3. E daqui atletas do sub-13 ao sênior, com pessoas de classe de idade e de peso. Entre os 100 atletas capixabas, um deles garantiu uma vaga no brasileiro. Foi o Pablo, ele ficou com a medalha de prata na categoria sub-18. Foi bem difícil, porque ele era maior que eu, ele era mais forte e ele tinha mais experiência também. Mas deu para superar e ganhar, né? Sim, mas eu ainda estou tentando pegar o primeiro lugar no Brasileirão. Em poucas palavras e com sorriso tímido, o campeão dedicou a conquista a alguém especial. O meu pai, ele está sempre comigo também, ele treina junto comigo. Sempre na luta, na batalha com ele aí. Correndo atrás há muito tempo aí. Agora ele está... os resultados estão chegando. Essa é a segunda vez que o Espírito Santo recebe o evento. Prova de que o estado está com moral. Agora é esperar a competição nacional para mostrar a força do judô capixabas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí